3, 2, 1, é o meu primeiro zéu! Mamãe! 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 Eu sou o Thiago Reis e molecada, hoje eu trouxe a minha família pra conhecer a casa nova do Hunter 4.0. Mano, aqui na casa a gente tem... a gente descobre várias personagens, várias pessoas com talentos diferentes, tá ligado? E hoje a gente tem uma Barbie, molecada, olha isso aqui. Mamãe! Pode ficar perto, é aqui? Quase! O boto, molecada, esse bichinho de Barbie... Ela vai ser assustada. Olha que ela veio, qual que é o vídeo, molecada? Ela vai assustar a perna da caçada. É uma Barbie também real, pai. É uma Barbie também real, você fica parado. A hora que ela veio, você pega e fala assim, ó... Eu vou assustar a perna da caçada. Beleza, mecadinha? Então me deixa o like, se você tá ligado que a Barbie tá em alta, o bagulho tá louco. Tá louco. Então vamos ver qual que vai ser a reação da perna, ela saber que eu cumpri uma Barbie gigante pra ela. Vamos lá. Filha, vem. Vem cá. Dá a mão pro pai, vem, amor, vem. Gente, de verdade, amor, acho que foi um dos brinquedos mais caros que eu já comprei na minha vida. É a Barbie mais legal que a Perola vai ter na vida dela. Filho, o pai comprou, só que é assim, ela é do tamanho do pai. É grande, tá? Então vem cá, ó, fica aqui. Olha o tamanho dela, filha. Olha isso aqui. Vamos lá, quem que vai abrir ali pra mim? Vai, vai, vai. Vai, vai. Aqui, vem cá, filha. Oxe. Vai, Guido. Correu. Vem lá, come a ver a boneca. Lógico que não, para de ser... Quer apostar? Quer apostar que não é? Vem ver. Tá bom, vamos lá, vem. Não, mas vai se proteger. Não, mas vai se proteger. Não, mas vai se proteger, não vai se proteger. Olha, amor, para. Ô, filha, vem vim. Então vem com o pai, então. Vem com o pai, só. Então fica aí que ela vai vir até você andando. Ela anda assim, ó. Isso. Não pode abrir então aqui, Tiagão? Hã? Mera lá. Fala. Isso, vem no colo dela, mãe. Isso. É agora, hein? Agora. Pera aí. Vamos preparar então, hein? Vai. Três, dois, um. Mamãe, 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 vamos brincar. É o roto, é o roto. Vamos brincar. Ô, boto, o labirinho tá solto. Vamos andar de carrinho. Ô, filho, olha o tamanho da barba do pai que seguiu pra você, meu amor. Vamos brincar. Ela gostou da barba? É o tio Boto, filho. Olha ali, ó. Vamos brincar. Olha lá o que ele tá fazendo. Faz a dança do brinque, ó. Olha lá. Olha lá. Olha aqui, ó, brinque. Agora fala sério, filha. Agora você já parou de chorar. Parece a Barbie? Olha o cabelo, óculos. Igual. Os olhos é igual da Barbie. Fala pra Barbie fazer a estrelinha. Manda o desafio pra Barbie. Não, pede pra Barbie falar. Ei, Barbie. Coitada da menina, Bianca. Não gostou, a gente. Você ficou com medo dela, filha? Ela não viu que era o Boto. Agora que ela tá vendo que era o Boto. Ah, agora que ela tá vendo. Você quer ver que é o tio Boto, pra você ficar de boa? Olha lá, então. O tio vai tirar a máscara, ó. Olha lá, vai tirar. Olha lá, ó. Eu não posso tirar, eu não posso tirar, Thiago. Eu não posso tirar o cabelo. Ah, tá. Porque hoje deu um acidente, eu não posso tirar. Ah, tá. Não pode. Não, não, não. Olha o tio Boto, Thiago. Olha o diabo. Olha o diabo. Calma. Aí não, hein, cara. Não, não. Não dá minha peruca. Não, não dá pra ser a vida. Não apareceu no... Vou pegar ela, vou pegar ela. 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 Pega o cabelo dela. Vem, vai, cara. Vem, vai. Vai, nós vamos pra lá. Vai, nós vamos pra lá. Não, ela já foi. Ela já foi. Ela já foi. É, pode vir, pode vir. Ela já foi. Pega ela. Pega, cara. Pega, cara. Ó, filho. Ó, Thiago. Ó, Thiago. Aí, ó, você, ó. Você vai arrancar a peruca, mano. Ó. Hoje não é pra arrancar. Você não tem que tirar cabelo? Não tem que tirar cabelo. Não tem cabelo, filho? Ó, o tio Fio. Ó, o tio. Vem lá. Vamos tirar a peruca. O mané vai tirar a peruca. Ele quer tirar a peruca. Vem, tio Fio. Eu vou tirar aqui, agora eu vou botar no boneco. Dá um pouco, rapaz. Tio Phil. Ai, amor, vai me dar foto. Tio Phil, velho. Vai igualzinho? Ô, Zé, pega aí a foto do tio do maluco do pedaço, do tio Phil pôs. Gostou, filha, da boneca? Não. Tinha jogado de verdade? Não. Que era uma boneca, mas a hora que o pai falou, antes de mostrar. Que era. Mas o que você achou do tio Boto? Ficou uma boa boneca da Barbie? Não. É, pra brincar é legal. Pra brincar é legal. É igual a Megan. Eu não compraria, não. Você não compraria o tio Boto? Não. De Barbie? Não. Enfim, molecada. Tá aí o vídeo, ô, Boto. Deu certo aí? Tudo certo. Você tá se trocando? Tô, eu não vou pegar a bíblia. Ela vai no bailarina. É uma barba larinha. Gostou, filha? Não. Ela assustou, sabe por quê? A hora que virou, não dava pra perceber que era ele. Parecia que era realmente uma boneca. Aí ela assustou, tipo, é um monstro. Não, parece mesmo. Olha lá, moçã. Olha lá, dinheiro. Ela gostou, me deu uma vassourada no olho. Nossa, bateu na porta, mano. A porta foi e voltou. A porta bateu e voltou pegando a minha cara. Quase que eu quebro ela com a cara. A Barbie. A Barbie top. Mas no shopping é assim. Eu de Barbie e você de Pérola. Pode ser? Tem coragem no shopping? Vai causar no shopping, Pérola. Quer não? Comer um burger aqui. Ó, Thiago, eu tirei a peruca. É que hoje eu vim desarmado. Você tá sem? Ó, tira aí, tira aí, Fanevi, vai. Já parece que o fio... Rapudinho. Mané, calvão de cria. Ai, Gula, eu ia falar do seu. Você vai mostrar a Barbie do tamanho de 3D grandona? Top, Pérola. Por que que você chorou? Por que que você assustou? O que que você achou que era? Não. Agora não manda ter os palhacinhos que pensem que vai ser a Barbie. Viu? A Barbie, a barriga e a espelha. Nunca vai me criar um colega da Barbie, Thiago. Nunca vai. Nunca vai. Vamos fazer mais da Barbie? Eu gosto, mas eu não gosto dessa. Não, essa é a mais bonita. Essa aí, ela é tamanho família natural. Legal, Thiago? Vamos jogar aqui. Vamos jogar. Valeu, agora toca. Aê, ó. Você quer que o pai bota a roupinha da Barbie? Pra ver como o pai fica? Eu quero também. Vai. Vamos ver como é que eu fico. Então vai. Com vocês, eu apresento... A Barbie está aqui. Pega a Barbie, Pérola. Vem cá. Duvido você me pegar. Oi, está me desculpendo logo aqui. Duvido. Vem cá. Essa Barbie está parecendo a eu que maravilha, tá ligado? Amor, o que você achou? Duvido. Duvido. Chegou o Ken da Barbie aí, ó. Ei, Barbie. Oi, Ken. Só tem uma frase para as da Miris, hein? Ah, nem bem. Olha que sua irmã está perdendo, hein? Ó, você perdeu, hein, Glenda. É Glenda, é Glenda. Gente, enfim, mano. Esse foi o vídeo tentando... Mano, não era assustando não, né? Mas eu sabia que ela ia ficar com medo. Assustou, tadinha. Mas é um vídeo que a gente deu uma Barbie gigante para a Pérola. Mano, foi muito engraçado o Bodo. Mano, a parte do tio Filho para mim foi... Foi fazer tempo que eu não vi ele com o cabelo. Ficou muito engraçado demais. Gostaram, rapaziadinha, desse vídeo? Foi legal, né? Com a Pérola. A Pérola está vindo mais, né? E eu gostaria de saber, assim, o que vocês acham, né? A Pérolinha está vindo mais. Com a galerinha. O que você acha? Nossa, e a peruca dele é cheirosa. Nem quero conversar com a galera, só não conversa. Vazou. Porque ele é pronta. Ela vai chegar de carro novo. Vamos escolher, vamos ver. Amor. Não tem seta. Gostou, Felizinho? Passar o dia aqui? Ô, pai. Agora eu vou mostrar o que vai te falar. O que? Eu duvido aqui em vocês em casa. Ah, não quero brincar disso, filho. O pai não gosta de brincar. Toma. Ai, filho, desculpa, esse tênis dói em pé do pai. Aquelas barbies robóticas aqui. Quando quebra, sabe? Vem, vamos deixar pra galera a cola aqui. Quer uma barbie desse tamanho ou não? Não. Não? Quer a barbie de um boto? Quer uma barbie normal? Uhum. Então é isso, galera. Eu vou lhe nessa. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti